E aí pessoal, beleza? Olha que máquina linda MAC E aqui é 5FT Uma régua na mesa Ela veio com uma mesa estilizada A máquina não tem mais solenoide Ela é com motor de passo O painel ali não é mais digital Não é mais touch screen Ele é digital Sai do USB Tá bom? Essas máquinas vão substituir a Sansei Q5 Tá? Agora já vai vir com a marca MAC Beleza? Rodinhas Olha, bem bonita a mesa dela É isso aí pessoal Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo dela De funcionamento E mando pra vocês aí pelo canal do YouTube Um abraço E aí E aí E aí